O que acontece foi que nós tivemos uma intensidade de jogo constante, temos de facto essa intensidade no jogo, sofremos um golo, mas fomos logo e viemos para o intervalo e não é as fácil às vezes nestas alturas sofrer-se-lhe um golo, mas viemos para o intervalo com uma vontade de voltar para repor novamente a verdade, foi isso que aconteceu, fizemos o terceiro e podíamos de facto ter feito ainda mais. Mas acho que foi de facto uma exibição do princípio ao fim em que se manteve mais ou menos constante, eu diria que foi uma máquina com um ritmo muito bem definido, um ritmo intenso, contra um bom adversário, mas que nós hoje fomos melhor, simples.